O sem terra treme todo, ele nunca bota a cara Quando vê o juramento de G3 lança a granada De radinho e de mochila, só pra comunicação Quando o bonde cai pra pista é só menor triboladão Mas o sem terra treme todo, ele nunca bota a cara Quando vê o juramento de G3 lança a granada De radinho e de mochila, só pra comunicação Quando o bonde cai pra pista é só menor triboladão Eu portando um parafalo com vários pentes adaptados Eles tão fodidos, mané, te pego de AR de AK bolado Meu fuzil tá destravar, eu vou matar o peramar Dentro do ladrão queimado, eu vou matar o peramar Alô, CR, nunca esqueceram de você, meu mano Mas o sem terra treme todo, ele nunca bota a cara Quando vê o juramento de G3 lança a granada De radinho e de mochila, só pra comunicação Quando o bonde cai pra pista é só menor triboladão Mas eu portando, parafalo com vários pentes adaptados É ali, já tá ligado, né? Hoje vai ter barco, dá o toque no patrão Vai pra pista o bonde todo Vamos nos alemão, é porque no bonde do Lins Só vai ter moleque novo, se nós pega o escuro vermelho Bate e arranca pescoço, temos um cabelo loiro Golete a prova de bala Vamos invadir o sem terra, o vermelho vai pra bala Uh, tá ligado? Mais de quinhentos soldados Primavera e juramento No comboio, guarda e rato Uh, tá ligado? Mais de quinhentos soldados Primavera e juramento Fortemente preparado Valeu, 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 valeu